Aqui no baile do Elipa Aqui no baile do Elipa As mina tão sem noção Quê? Fazer a montagem logo? Que montagem? Vai, vai, né? Não, parça Tô brisando Vai, vai! Joga essa bunda no chão, vai, vai, vai Joga essa bunda no chão, vai, vai, vai Joga essa bunda no chão Elas tão loucas de vodka que perdeu toda a noção O DJ observou e aumentou o batidão Vai, 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 vai Joga essa bunda no chão Vai, 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 vai Joga essa bunda no chão Aqui é o MC Don John E as mina tão sem noção Aqui é o MC Don John E as mina tão sem noção Quica pra frente, quica pra trás, irre empina o popozão Quica pra frente, quica pra trás, irre empina o popozão Joga essa bunda no chão Geraldo, baile do Elipa Geraldo, baile do Elipa Geraldo, baile do Elipa Vão tudo perda a noção Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Aqui é o Mc Don John E as mina tão sem noção Kika pra frente, kika pra trás E rim me no popozão Kika pra frente, kika pra trás E rim me no popozão Vai! 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 Joga essa bunda no chão Vai! 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 Joga essa bunda no chão Vai! 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 Joga essa bunda no chão Geraldo Baile do Elipa Geraldo Baile do Elipa Geraldo, baile, do Elipa, vão tudo perder a noção Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão